Você sofre com gordura no fígado? Conheça os benefícios da folha de tamarindo. O chá da folha de tamarindo tem vários benefícios ao nosso organismo. O tamarindo é rico em vitaminas C e E, vitaminas do complexo B, cálcio, ferro, fósforo, potássio, magnês e ainda algumas fibras. O tamarindo possui propriedades protetoras e descongestionantes do fígado. Limpa e corrige os níveis de colesterol, reduzindo a gordura do fígado gorduroso. Vamos para a receita do chá? Em uma água fervente, você coloque mais ou menos 30 gramas de folhas verdes ou folhas desidratadas. Tampe, desligue o fogo e deixe descansar. A árvore do tamarindeiro é robusta e pode chegar a uma altura de 30 metros. Portanto, se você não tiver um quintal grande, você pode fazer o plantio em vasos para fazer uso das suas folhagens. Cola na dica! Cola na dica! Cola na dica! Cola na dica! Cola na dica!